Oi, oi meninas, oi, oi meninos Bom, hoje estou aqui com a escolinha brincando e aprendendo E se não me engano, hoje é a sexta aulinha E na última aulinha a gente começou a fazer essa revistinha aqui do Disney Junior da Minnie E ignora se tiver um barulho no fundo, gente, mas é pra muito calor Tá difícil isso aqui e então até prendi meu cabelo, então ignora aqui meu cabelo Porque tá muito calor e não tá dando pra aguentar Mas tudo bem E essa aulinha de hoje eu nem vou fazer ela tão, 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 tão grande Porque eu quero acabar essa revistinha, mas eu não quero começar outra Porque eu quero deixar outra pra próxima aulinha, tá bom? Porque senão fica muito embolado, sabe gente, fazendo duas revistinhas na mesma aulinha E aí eu não prefiro E aí eu vou ver se no final da aula eu vou passar o livro de casa, mas eu ainda não sei, tá bom? Então vamos lá Bom, vou botar aqui na página A aulinha de hoje não vai ter chamada, gente Porque demora muito a chamada e aí dá muito trabalho Então a aulinha de hoje E talvez acho que nem nas próximas vai ter chamada, só nas quatro primeiras mesmo Porque tem muita gente e aí dá muito trabalho e aí cansa, tá bom? Mas, então a gente vai achar aqui, encontrar quatro diferenças entre as duas cenas E eu vou ter que pegar a minha caneta Então eu vou ali pegar a caneta rapidinho e já volto Voltei, gente, acabei pegando um lápis aqui E vamos lá Eu vou mostrar primeiro aqui a imagem pra vocês verem, ó Pra ver se vocês já acham algum erro E vamos lá, né? Vamos lá Encontrei quatro diferenças entre as duas cenas A primeira é essa daqui da manga, ó Dessa manga que tá verde A segunda é essa daqui que esse gatinho tá com o olho aberto Tá fácil esse daqui, gente A terceira é essa parte aqui de baixo, porque aqui não tem E agora falta só a quarta Tá sentindo que a quarta tá no cabelo Aqui Olha, gente, esses são os erros Aqui porque tá verde a manga O olho do gatinho tá aberto Aqui a pontinha da cadeira não tá igual a essa E o lacinho não está igual, ó Como vocês podem ver aqui Bem fácil esse E aí tem esse daqui que é pra colorir E aqui embaixo tem um exercício Que tá assim Qual a sombra verdadeira da Clara Bela? Nossa, Clara Bela, o nome dela, o nome da minha prima e o meu nome Que meu nome no caso é Isabela, mas Me chamam mais de Bela Tá Vamos lá A letra A não pode ser Porque ela tá virada pra cá Com a cabeça pra cá E eles veem que tá com a cabeça pra cá A letra B Eu acho que também não pode ser Porque ela tá com uma mão pra baixo e uma mão pra cima Então é a letra C Que ela tá com uma mão pra baixo e uma mão pra cima Ó É a letra C Essa daqui Desculpa aí o barulho, gente Tem agora aqui Vamos fazer o próximo exercício Tá assim Para formar quatro retratos da Minnie Escreva em cada espaço em branco o número correspondente Da primeira metade Tá, eu acho que eu entendi Aqui tem Aqui em cima tem quatro Desenhos e aqui embaixo tem quatro desenhos E você vai enumerar Qual que é a metade de cada um Então vamos lá Vamos começar por esse daqui Que ela tá com umas joias Esse daqui é o um Vamos ver se tem um Que ela tá com umas joias Esse daqui Dois Esse daqui se encaixa perfeitamente Olha O dois Nesse daqui Vamos ver agora O dois não Um Agora vamos ver aqui o dois O dois é ela esquiando Então é aqui Opa, gente Eu botei dois aqui Deixa eu botar um aqui Um Ah, eu tô sem borracha aqui, gente Vou deixar assim mesmo Porque Se não vai ter que ele pegar a borracha Mas enfim Aqui é esse daqui Que ela tá com Esse lacinho De Abóbora Nossa, esse lacinho feio, gente Lacinho de abóbora Quem não é nenhum lacinho de abóbora Mas tudo bem É o quatro E aí é a Segunda imagem E por último É esse daqui do gatinho E dos animais Que é o três Então ficou assim Três, quatro, um, dois Ó Três, quatro, um, dois Vamos para a próxima folha Que é Esse exercício aqui Peraí Deixa eu dobrar Deixa eu dobrar Vamos lá Escreva nos espaços em branco As letras dos detalhes Que completam a cena Tá É quase a mesma coisa Do que aconteceu agora No exercício anterior Vamos lá Aqui temos essa parte aqui Do vestidinho dela Vamos ver Vamos ver Letra A Aqui é a letra A Aqui tem a parte do lacinho Tem o lacinho e tal Aqui, ó É letra B Letra B aqui Aqui tem essa parte aqui Do cachorro Então é letra D Aqui tem essa parte do cabelinho Então é letra C Que ficou assim, ó C, D, A, B Ó Ficou desse jeito aqui E agora vamos pra cá Coloca os cupcakes em órgão de tamanho Do menor para o maior Já começamos pra você Tá bom Então aqui tem vários cupcakes Então a gente vai ter que botar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Na verdade são Um, dois, três, quatro, cinco São só cinco Vamos lá O primeiro já tá aqui Que é esse pequenininho aqui O segundo é esse Esse aqui é o terceiro Esse é o quarto E esse é o quinto Então ficou assim Desse jeito Esse aqui é o primeiro Segundo Terceiro Quarto E quinto Vamos passar aqui a folhinha Pra ver o que tem mais Acabou, gente Acabou a revistinha Ó, só tem tudo aqui E eu acho que a aula ficou muito curtinha Na verdade eu não sei Quanto que tá a aula Porque eu não consigo ver aqui Na câmera Quanto que tá a aula Mas Tá com seis minutos Eu consegui ver aqui agora Tá com seis minutos Então vamos fazer mais alguma coisinha Então eu acho que eu vou passar Um trabalho de casa Pra corrigir na próxima aula Então vamos lá Passar aqui um para casa Gente, essa caneta é muito linda Ignora que é minha letra Mas é porque Até quando eu tô na escola mesmo Quando a professora me pede Me escrever no quadro Eu não escrevo muito bem Porque eu não sou muito boa De escrever no quadro Com letra legal Tá bom? Mas O trabalhinho de hoje Vai ser de Matemática E vai ser no estilo Desse do livro Que a gente fez agora Da revistinha de atividades Que são várias Várias pecinhas E você vai ter que numerar Qual que é a maior Qual que é a menor Tá bom? Então deixa eu apagar Isso daqui que eu fiz E vamos lá fazer Ó O número um Vai ser esse Então eu vou fazer aqui Vários desenhos Ó Um desenho aí No caderninho de vocês Ó Vou fazer um coração É aí que esse coração Tá muito feio Gente Só aqui Pelo menos fazer um coração Bonitinho Um coração pequeno Aí você vai fazer Um outro coração Tentar fazer ele Um pouquinho maior Depois você vai tentar Fazer um outro Um pouquinho maior E depois tentar Fazer o maior De todos Tão vendo gente? Temos quatro corações aqui Esses aqui E você vai ter que numerar Qual que é o número Desse, 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 desse Eu sei que já está na ordem Então está muito fácil Então você só vai colocar Qual que é um Qual que é o dois Qual que é o três Qual que é o quatro Tá na ordem Então tá bem facinho Esse dever de casa Porque hoje eu vou passar Um dever de casa Bem facinho E o número dois E aí gente Deixa aqui nos comentários Qual que é a ordem Tá bom? E o número dois Vão ser duas continhas Então a primeira continha Vai ser Cinquenta e quatro Vezes dois Cinquenta e quatro Vezes dois E a segunda continha Vai ser Vinte e cinco Vezes três Continhas de vezes Porque são mais difíceis Então você vai precisar Anotar no seu caderninho No seu bloquinho Assim O número um Vai desenhar um coração pequeno Um médio Um pouquinho maior E um grandão Você vai enumerar eles Depois que você enumerar No seu caderninho Pede pra sua mamãe Botar o número Que ficou aqui nos comentários E o número dois Você vai colocar o número dois E vai botar Cinquenta e quatro Vezes dois Vai botar o que vai fazer O resultado Depois você vai botar Só o resultado aqui embaixo Eu vou até colocar aqui Letra A e letra B Pra vocês se guiarem E aí passam pra mamãe De vocês colocarem aqui embaixo Exemplo Letra A Número dois Tal, tal Número um Tal, 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 tal Tá bom Aí põe como que é a ordem Número dois Letra A Resultado tal E letra B Resultado tal Tá bom Então são essas aqui as continhas São bem pouquinhas mesmo Quis fazer um trabalho de casa Bem assim Digamos que Pouquinha coisa Mas Tudo bem Opa ali Desculpa se eu passei alguma coisa Mas Foi esse vídeo Gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se vocês ainda não são inscritos Aqui no meu canal Se inscrevam Curtam a fanpage do canal Lá no facebook Que é BellaFurbs Hashtag Oficial Lá eu sempre aviso Quando tem vídeo novo Tá aqui na descrição O link, tá bom Também me sigam lá no twitter No instagram E no snapchat Que eu sempre tô postando Snap por lá Quando sai vídeo novo Ou interagindo com vocês No instagram também Eu sempre tô postando fotos Interagindo com vocês Respondendo mensagens no direct No twitter também Eu sempre aviso quando tem vídeo novo Mas foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijão pra vocês E tchau 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 Tchau